Olha a água descendo, o volume da água como é que vai baixando. Também você não tá falando com qualquer cobra, você tá falando com a maior cobra do mundo, a Malayopiton reticulatus. Repara bem como o volume da água vai baixar rapidinho ali no copo. Tá, eu tenho um tio que faz a mesma coisa, mas a água que ele bebe, o passarinho não bebe, se é que você me entende. Parece até que o copo anda furado com ele. Mas repara que tá em câmera lenta ainda, hein, tá? Mas você vai vendo, olha como é que desce o volume da água. E isso é estranho porque cobras não bebem água por canudinho como se pensava, não. Ela tem que levantar a cabeça pra água descer igual galinha. Eu vou te explicar já já aqui como é que funciona isso. Mas eu não pude deixar de colocar aqui esse magnífico vídeo de uma king cobra bebendo água. Porque afinal de contas eu tenho absoluta certeza que ela mete mais medo bebendo água do que a onça bebendo água. Olha essa cara de pedra que esse animal tem. E que espetáculo, que imponência, que poder tem a maior cobra peçonhenta do mundo. A cobra rei, king cobra, a preferida aqui do canal. A cara de mal, meu irmão. Ah, essa mete medo. Mas vamos voltar aqui pra te explicar mais ou menos como as cobras bebem água. E não é como a gente, né? Não é do tipo pá... Não é bem assim. Funciona da seguinte maneira. Na mandíbula, ela possui um tecido. Esse tecido, que lembra um pouco às vezes esponjinha, etc. Tem dobras. Essas dobras, elas fazem canalículos. Que ajuda a cobra a absorver por capilaridade. E aí ela fica limitada nos volumes. Quer dizer, para a maior cobra do mundo, a Malayopiton reticulatus. O volume pra ela não é bem assim um problema. Aliás, são serpentes que bebem muita água. E não só isso. Ela precisa de levantar a cabeça posteriormente. Pra quê? Pra poder a água descer. Então ela absorve pequenos volumes de água. E levanta a cabeça igual galinha. Igual passarinho. Para que a água possa ir para o estômago. É muito interessante, né? E afinal de contas, é um bicho que impõe respeito pra caraca. Você aí, já tinha visto cobra beber água? Você sabia como cobra bebe água? Pois é. Aqui no canal do Biólogo Henrique, você aprende tudo sobre serpentes. Porque afinal de contas, né? Nós temos o maior canal do mundo em estudos da Ofidiofauna. Maior do mundo. Não é canal de exibição. É canal de aula. Então, se inscreve aqui e compartilha o vídeo.